E aí galera, beleza? Aqui é o Kyred, e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar de um jogo que vai lançar agora, daqui a um mês. E o nome dele é Age of Empires 2 HD Edition. Se você não conhece a música tema de Age of Empires 2, isso pode ter sido um pouco estranho. Age of Empires 2, com suporte oficial a multiplayer na Steam. Cara, que sonho. Não galera, não é pegadinha, o Age of Empires 2 está voltando mesmo. O Age of Empires 2 HD é um RTS, ou seja, Real Time Strategy. Ele vai ser lançado dia 9 de abril, e vai vir com algumas diferenças bem significativas comparado ao Age of Empires 2. Em primeiro lugar, o jogo continua o mesmo, ou seja, não esperem novos povos ou novas unidades. É o mesmo Age of Empires 2. O Age of Empires 2 HD Edition vai ter exatamente as mesmas coisas que o Age of Empires e a sua expansão The Conquerors tem, incluindo as duas campanhas e os 18 povos e todos os modos de jogo. O jogo terá um novo motor gráfico, com um visual mais polido, melhores sombras, efeitos de luz, água e fogo. Sem falar em melhores animações e texturas. Não se preocupem, o estilo artístico do jogo é o mesmo, então tu ainda vai ver aqueles mesmos estilos de gráfico que tu tá acostumado a ver de quando tu jogava o jogo há 5 ou 10 anos atrás. O jogo terá suporte nativo ao Full HD e a outras resoluções atuais, incluindo multi-monitores. Agora, eu acredito que assim como eu, os antigos fãs de Age of Empires 2 não estão tão emocionados com os gráficos novos. Quer dizer, não me entendam mal. Eu quero novas sombras. Eu acho bacana que a água agora seja mais realista. Eu achei bacana que as texturas estão melhoradas. Mas não é isso que vai fazer Age of Empires 2 um jogo bom, ou um jogo jogado hoje em dia. O que vai fazer toda a diferença é que esse jogo que já era ótimo, na verdade o melhor RTS na minha opinião, é que agora ele virá na Steam e irá usufruir tanto das suas capacidades multiplayer como do workshop. Então agora tu vai poder entrar na Steam e convidar o teu amigo pra jogar Age of Empires 2 diretamente pela Steam. E tu vai ter uma lista de servidores que tu vai poder procurar na Age of Empires 2. Cara, isso é como um sonho. Qualquer cara hoje em dia que gosta de Age of Empires sonhou com isso, de poder convidar o cara pela Steam pra poder jogar contigo, de poder achar uma lista de servidores. Isso é o sonho de qualquer cara que gosta de Age of Empires 2. Se você comprar o jogo agora, além de poder jogar alguns dias antes, você ainda ganha 10% de desconto. Eu já comprei o meu. E você? 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 E você?